A presidenta Dilma Rousseff lamentou hoje a morte do arcebispo emérito do Rio de Janeiro, cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles. Em nota, a presidenta lembrou a preocupação social que marcou a trajetória do religioso. Dom Eugênio Salles morreu na noite de ontem no Rio de Janeiro, vítima de infarto, enquanto dormia em casa.